Caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Drops Direito Internacional. E o tema do nosso Drops de hoje é Direito Mar. Ocorreu há pouco tempo atrás uma controvérsia, uma discussão nas redes sociais, em verdade, sobre a possibilidade de órgão da ONU ter reconhecido a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas. Houve uma decisão da Comissão de Limites da Plataforma Continental, onde, de fato, o pleito argentino para a extensão da Plataforma Continental da Argentina, além dos limites previamente estabelecidos, esse pleito foi aceito pela Comissão de Limites e no mapa entregue pela Argentina estava realmente mencionado não somente aquelas asas de Argentina de soberania tranquila, hoje para fins de direito internacional, mas neste mapa também apareciam aqui alguns espaços territoriais, onde se questiona se, de fato, a Argentina teria soberania hoje para fins de direito internacional. Em particular, apareceu nesse mapa que a Argentina submeteu à Comissão de Limites, o território das Malvinas, mas também é interessante no contexto desse mapa, como vocês podem ver aqui no contexto desse enxerto que está do meu lado, no contexto desse mapa vocês podem ver também que parte do Código de Antártico, que a Argentina, no passado, afirmou também como pertencendo ao seu território, parte também da Antártica foi mencionada, no contexto desse mapa que a Argentina submeteu à Comissão de Limites, para mostrar também que, neste âmbito, a Argentina poderia estender sobre a plataforma continental. Vocês podem perceber que as áreas que estão em azul aqui no contexto desse mapa são as áreas que a Argentina não tinha controle no passado, a título de plataforma continental. Essas áreas que não eram, então, aqui da Argentina, foram reconhecidas pela Comissão de Limites, e essas áreas, eventualmente, neste contexto, poderão, eventualmente, pela Argentina, ser objeto de exploração, se ela realmente conseguir comprovar sua soberania sobre esses espaços. Cabe ressaltar, então, aqui, em relação às Malvinas e à Antártica, duas coisas. Em primeiro lugar, em relação à Antártica, um pouco mais fácil do Antártico, neste sentido, um pouco mais fácil, porque é tratado nesse sentido. A Convenção de 959 sobre Antártico, o Tratado da Antártica, então, de 959, é categórico a afirmar. Não só a Argentina, como diversos outros países, ao longo do século passado, fizeram várias delegações de soberania sobre parcelas do continente antártico. Nesse sentido, o Tratado 959 congelou essas expectativas. Na medida em que hoje não se aceita ainda soberania sobre a Antártica, nenhum Estado pode, de forma clara e inequívoca para fins de direito internacional, afirmar possuir alguma parte desse continente. Agora, no contexto desse tratado, se algum dia a soberania sobre a Antártica for reconhecida, o que vai acontecer? Serão respeitados os pleitos, tal como formulados no passado, tal como formulados no século XX, em relação ao espaço no âmbito desse continente. E, nesse sentido, eventualmente, se a Argentina conseguir obter soberania sobre a parte da Antártica, que ela afirma em verdade pertencer a ela, eventualmente ela poderá fazer uso também da plataforma continental, que se encontra adjacente a essa parte da Antártica, onde seria, em verdade, território soberano da Argentina, de acordo com as suas pretensões em relação a isso. Mas vejam, pode hoje a Argentina explorar a plataforma continental da Antártica? Não. Os recursos, hoje, econômicos no contexto da Antártica, desde um protocolo de 1991, não podem ser explorados por qualquer país no mundo. Durante um período de 50 anos, pelo menos, foi vedada a exploração de que tipo de recurso, seja animal, seja mineral, encontrada no contexto da Antártica. Então, duas coisas importantes nesse sentido. Na Antártica, em primeiro lugar, os Estados não têm como afirmar a soberania clara sobre nenhuma parte desse continente. E, em segundo lugar, não pode aqui haver a exploração dos recursos encontrados no âmbito dessa parte do globo terrestre. Na medida em que, no contexto da Antártica, fica bastante claro que a afirmação quanto à possibilidade de expansão da plataforma continental, não importa em reconhecimento da soberania da Argentina sobre esse espaço, já que, mais uma vez, há tratado neste contexto que impede que os Estados possam ser soberania, este mesmo assassino podemos utilizar para as Malvinas. A Comissão de Limites da Plataforma Continental não tem aqui o poder de afirmar que um território pertence ao Estado, em detrimento de outro. Ela não tem essa condição. Ela não recebeu, neste contexto, o poder dos Estados para passar por cima da sua soberania. Então, a Comissão de Limites, que é formada por 21 especialistas, ela pode, com base em critérios aqui, baseados em estudos geológicos dos oceanos, afirmar, não, a plataforma continental daquele Estado pode ser estendida além das 200 milhas náuticas, tal como prevê o artigo 76, parágrafo 5º, lá da Convenção da ONU sobre Direito do Mar, que é a Convenção de Montego Bem. Então, a Comissão de Limites da Plataforma Continental pode realmente permitir que o Estado possa, neste aspecto, ampliar a sua plataforma continental. Mas vejam, o fato da Comissão reconhecer que a Argentina pode ampliar a sua plataforma continental não é prova, não é ainda aqui, ao que você possa dizer como sendo suficiente para a afirmação de que a Argentina possui soberania plena sobre todos os territórios em relação aos quais a sua plataforma continental pode ser objeto de mensuração, nesse sentido. Ok, meus caras, foi uma dúvida que surgiu nas redes sociais. Alguns vieram afirmar que a Argentina já teria soberania indiscutível sobre os espaços em relação aos quais, no contexto da plataforma continental, ela conseguiu a extensão. Isso não é verdade para fins de direito internacional. Continua, assim, haver o litígio em relação à soberania das Ilhas Malvinas. Para os britânicos, são Ilhas Fáclas, pertencem ao Reino Unido. Para a Argentina, são Ilhas Malvinas e pertencem ao território da Argentina. A todos um forte abraço, então, enquanto vocês, nos Drops do Futuro. Até mais.